Quantas vezes você fez as malas e a coragem não passou da sala O erro sofreu, se arrependeu, percebeu que o amor da sua vida ainda era eu E só pra te lembrar, o que eu te dei hoje não vai te dar Sou ser um total de 100% e só pra te lembrar, nunca houve fingimento Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua No mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua E só pra te lembrar, o que eu te dei hoje não vai te dar Sou ser um total de 100% e só pra te lembrar, nunca houve fingimento Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua No mesmo endereço, na mesma casa, na mesma rua Se você sair da minha vida, eu me mudo pra sua e a gente continua